Olá, sejam muito bem-vindos! Assim como eu sou apaixonado por ferramentas, acredito que muitos de vocês também sejam. A gente tem no nosso canal muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. E esses conteúdos, alguns conteúdos acabam ficando escondidos, não aparecem, porque o conteúdo vai aparecendo no feed das pessoas e tudo mais. Então eu estou aqui, fizemos uma compilação de quatro projetos muito legais relacionados à ferramenta para aproximar esse conteúdo de vocês, ou seja, direcionar esse conteúdo para você que é apaixonado pelo assunto. Então são quatro projetos, o primeiro deles é uma bancada móvel, é uma bancada pequena de trabalho onde você, além de usá-la como bancada de serviço mesmo, você guarda as ferramentas embaixo e ao redor da bancada. Pensei nessa bancada para quem mora em apartamento, por exemplo, quer levar a bancadinha para a garagem para fazer algum trabalho, então você está levando a sua bancada de trabalho e as ferramentas junto. O segundo projeto é uma caixa de ferramentas, linda, com aquelas caixas clássicas com alça de madeira e todos os espaços acondicionando ferramentas em um lugar específico, ficou um projeto show de bola. O terceiro projeto é um carrinho de ferramentas, então é uma caixa que tem rodinhas e você leva então as suas ferramentas. Tem compartimentos, placas com ferramenta dos dois lados que você puxa, ou seja, tem um monte de detalhes aí. E o quarto projeto é uma maleta de ferramentas, que foi uma maleta que a gente adaptou para o Douglas, que é um dos nossos seguidores, que trabalha com couro e aí a gente adaptou, como couro as ferramentas são todas pequenas, miudinhas, então a gente fez toda uma adaptação nessa maleta e ele adorou, curtiu muito. Então, fica aí a sugestão para vocês assistirem a esses quatro projetos. Para vocês acessarem, o link vai estar na descrição desse vídeo ou nos cards aparecendo aqui ao meu redor, tá bom? Então é isso, aproveitem esses quatro projetos e façam, executem eles que são muito legais. E se você está passando pelo nosso canal agora e ainda não escutou eu falar da promoção que a gente está fazendo de três dos nossos cursos online de marcenaria, então corre lá para o nosso site e aproveita. A gente está dando mais de 70% de desconto num pacote de três dos nossos cursos. Então é só você acessar a oficinadecasa.com.br e conferir, tá bom? Vem fazer parte da nossa família!